A equipe RPA do terceiro BPM foi acionada informando que uma mulher havia entrado no motel com uma criança, um menino de seis anos. No local, com autorização da gerência, os policiais entraram e deram voz de abordagem, entrando no quarto com a chave da administração do motel, onde se depararam com uma cena deplorável. Tenente Tássira, do terceiro BPM, contou os detalhes da ação policial. Na sexta-feira, dia 5, por volta das 10 horas da manhã, o motorista de aplicativo prestou uma corrida para uma mulher e no carro também estava uma criança de cerca de seis anos de idade e o destino final dessa corrida era um motel. Então o motorista estranhou a situação, ligou 190, a equipe policial militar deslocou até o local e verificou que no quarto de motel estava a mãe dessa criança que foi identificada, a criança de cerca de seis anos e mais dois indivíduos masculinos maiores de idade. A mãe e os masculinos ali estavam com roupas despidos ali e a criança também estava na banheira. Então eles foram encaminhados para o terceiro batalhão para identificação, foi acionado o conselho tutelar para acompanhar a situação da criança e a criança também foi encaminhada para a delegacia da mulher para realizar uma escuta especializada. E chegou a adiantar algo sobre o comportamento tão absurdo, Tenente? A mãe relatou que apenas foi no motel com seus amigos, que nada aconteceu, porém todos foram encaminhados e identificados para a polícia militar. E chama a atenção da importância, justamente como foi este caso, das pessoas ao verem algo estranho com crianças, avisarem as autoridades. Isso, com certeza. Então, caso verifique qualquer coisa estranha que denuncie, ligue 190 para que possa verificar a situação, né? Uma situação dessa ali, o motorista, graças à denúncia que ele realizou, foi possível localizar os indivíduos ali e identificar eles.